Se tem maluquinho, se tem batidão, não, 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 só no corpete Olha amor, eu falhei, quebrei minhas promessas, sei que fui um fraco Já não sei o que faço, hoje quando acordei eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém, volta correndo e dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém, volta correndo que até o meu coração, até o meu coração Se tem maluquinho, se tem batidão, não, 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 só no corpete Olha amor, eu falhei, quebrei minhas promessas, sei que fui um fraco Já não sei o que faço, hoje quando acordei eu me vi em outros braços Nem vem dizer que tem outro alguém, volta correndo e dói demais essa paixão Nem vem dizer que tem outro alguém, volta correndo que até o meu coração Nem vem dizer que até o meu coração